E aí pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal Nerds de Android e no vídeo de hoje a gente vai mostrar como desinstalar qualquer aplicativo aqui no seu Samsung A50, beleza? Então vamos lá para o procedimento, bem simples pessoal, você vai vir aqui e vai segurar em cima de qualquer aplicativo que você deseja desinstalar, no caso aqui a gente vai usar como exemplo o POU, aqui ó, beleza? A gente clica em cima e aparece as opções, remover, selecionar ou desinstalar. Você segura em cima de novo, pera, segura em cima e aperta aqui ó, desinstalar, certo? E aí pergunta, quer desinstalar este app? E aí se você quiser você só aperta ok, certo? E aí ó, já desinstalou, certo? Beleza? Esse era o vídeo de hoje, espero ter ajudado vocês. Se você gostou, curte, compartilha, se inscreve no canal para dar aquela força aí. Valeu, fui!